Abra, sacado, sacado, sacado! Não, sacada! Sacada, pô! Sai da camisa do bom! Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Bora, cumpade! Ajuda o maluco que tá doente! Vai! Vai, cara! É verão ano todo, vem, cumpade! Vem, vem, negativa! Negativa! Negativa, babã, negativa! Negativa, negativa! Vem! Vamo! Negativa, vamo, vamo! Tá comigo, porra, vamo! Negativa, vamo! Mais um! Vamo mais! Porra! Eita porra! Tá saindo da jaula o mostro, porra! Isso aqui sim! Aqui nós constrói fibra, rapaz! Caralho, tá chegando! Não é água com músculo! Não é água com músculo! Aqui nós constrói fibra, caralho! Vem, porra! É 37 anos, caralho! Bora! Hora do show, porra! O que você quer, mostro? Não vai dar, não! Não vai dar, rapaz! Não vai dar essa porra! Sai de casa com bim pra caralho, porra! Cabeça aqui, tô sentindo! Tô vendo aqui, sério? Sabe com essa cabeça aí que você tá falando? Essa parte aqui da frente, mais puxa! E sabe o que é isso aí? Trapézio descendente! Entendi! É ele! É ele que nós vamos buscar! Ele tá olhando pra gente! Filho da puta! Sai, filho da puta! Sai, filho da puta! É 13, porra! 13 e meio, caralho! Gostei, eu quero esse 13 daqui a pouquinho aí! É nóis, caralho! Trapézeira buscando, caralho! Segura a gente que eu já vou buscar! É que é bodybuilder, porra! Vai subir árvore, caralho, porra! Ó o homem ali, porra! É 13, porra! Caralho! Subir árvore, eu vou derrubar todas essas árvores aí do Parque Mirapoeira, porra! Semana não dá para mim! Porra! Porra! Então é isso aí, galera, do Canal Fifranco Pro! Estamos aí, finalizando o treino! Acho que deu pra vocês pegarem hoje bastante informação, beleza? Beleza?